Fala aí da Maraíza. Vou falar da Maraíza porque agora é real, é confirmado. Maraíza voltou com o Fernando Mocó. Eu não acredito. Gente, lembra? Maraíza tinha terminado o noivado dela e o motivo, segundo o jornalista Tiago Sodré, é porque o Fernando Mocó ia visitar o filho dele numa outra cidade e ficou na casa da ex. E a Maraíza não curtiu isso. Logo que ele saiu da casa da ex, a Maraíza voltou a segui-lo. Não parou por aí. Ontem, numa live, ela já apareceu com a aliança. E agora tá confirmado, realmente, Maraíza e Fernando Mocó voltaram. Isso porque ela tava festejando, usar um vestido quando era solteira, que ela não usava na época que ela tava com ele. Gente, fala da irmã, fala da irmã, cai na tua cabeça igualzinho. Igualzinho. Ou pior. Igualzinho. Agora, a minha pergunta, assim, sincera. Ele não tem dinheiro pra pagar um hotel? Precisa ficar na casa da ex? Eles acabaram de voltar. Você quer botar a crise no casamento? Não, não quero. Não, deixa pra lá. Ah, tá. Carro Zero, na VFM. E...